Agora nós chegamos na Iguatemi Veículos, que é a sua concessionária Volkswagen, pra você comprar, por exemplo, um Gol. Aliás, você tem ainda estoque aí 2.000, 2.000? 2.000, 2.000, que é pra acabar com o final de semana, viu? Esse Gol aqui, por exemplo, é 2.000, 2.000? Esse é o 2.000, 2.000. Esse é um Gol 1.000, 16 válvulas, pra R$ 16.790. R$ 16.790, você leva um Gol zerinho, zerinho, pra garagem da sua casa. Tem outras opções, a pronta entrega do ano 2.000, 2.000, se quiser, 2.00 e 1. 2.000 e 1.000 tem variedades de modelos. Também tem, então fica à vontade, pode entrar aqui na Iguatemi, que você vai levar agora. Carros usadinhos, que nós temos vários aqui, mas vamos passar dois exemplos. Dois exemplos aqui, você que tá assistindo aí. O Fiesta. Passamos nesse Fiesta, que é um Fiesta 9697, ele é completinho, tá? Você pode dar uma entrada de 30% e financiar em 36 vezes de R$ 339,88. Olha aí, com um ano de garantia. Com um ano de garantia e ainda estou parcelando a entrada, Jane. Com ar-condicionado, direção hidráulica, tá aí um carro ágil, né, econômico. Econômico. Pra você poder levar. E o Ford Ka, que ano que é esse? Esse é um Ford Ka 9999, ele é o básico, tá? Você também pode dar uma entrada de 30% e financiar 36 de R$ 358,20. E claro que você aceita o outro usado como forne de pagamento. Qualquer, a partir de 85, carro usado com a documentação em ordem, é super valorizado. Então tá aí a sua grande chance de passar na Iguatemi Veículos e já sair motorizado com o seu carro novo ou semi-novo. No sábado, das 9 até as 6, domingo também, o mesmo horário? Domingo, o mesmo horário, das 9 às 18 horas. E de segunda a sexta? Das 8 às 20 horas. Na Avenida Rebouças, 2642, ou na Rua dos Pinheiros, 801. O telefone qual é? 30-8251-22. 30-8251-22. É Iguatemi Veículos. Vem pra cá.